Os comerciantes da Marina do Funchal têm até o dia 20 de janeiro do próximo ano para entregar as lojas vazias, sem direito a indemnizações. As obras da remodelação da Marina começam a 23. Não sei o que é que vamos fazer. Temos ordem para sair e até dia 20 vamos sair. Muitos funcionários? Tem 12 funcionários. O patrão é meu irmão, mas a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer. Somos 5, às vezes somos 6, depende. Vai ser o que vai ser, não é? A gente não sabe. As licenças que estavam relativas à utilização do espaço já tinham todas caducado no passado. Portanto, estavam a utilizar os espaços a título provisório, ou melhor, a título precário. E por isso mesmo a APRAM não tem qualquer obrigação em termos de indemnizações dos atuais utentes. A administração dos portos da Madeira Grande, que já a reuniu, com os cerca de 16 comerciantes da Marina. O novo projeto prevê a remodelação total da parte de terra da Marina. Os trabalhos vão demorar 20 meses, ou seja, até agosto de 2024. Só dois restaurantes têm 24 funcionários. Ainda não sabemos de nada. Não, não sei. Vamos para o desemprego, sei o que é que vamos fazer. Já trabalha há muitos anos aqui? Há 20. Há 20 anos. O trão ainda não falou? Não. Vai marcar reunião. Para breve. Vamos sair, não é? Porque a empresa vai ter que sair daqui. Agora não sei se vamos arranjar outro sítio para trabalhar ou não. Só aparecendo. E o tempo dirá. Os atuais utentes dos espaços comerciais terão um direito de preferência, ou seja, terão uma vantagem, uma discriminação positiva no âmbito das regras que forem definidas para a atribuição desses espaços pelo facto de terem estado com a APRAM e ocupar este espaço ao longo destes últimos 20 anos. Não tenho essa indicação só de esvaziar a loja. E é só isso. Mas não temos outras respostas. Tem a garantia que vai voltar aqui ao este espaço? Não temos nada. Absolutamente nada. Durante as obras, apenas vão garantir o acesso às embarcações. Vai estar sempre a garantir os acessos às embarcações de uma forma pedonal. Portanto, tem sempre um espaço de um metro e meio, tanto nascente como poente, para as pessoas terem acesso às suas embarcações. Provavelmente teremos que mudar, sim. Talvez para o outro lado, mas é como lhe disse, ainda estamos aqui à espera das diretrizes para saber exatamente como é que vai se suceder. Os quiosques das marítimo-turísticas vão vender os bilhetes no CAIS 8. As obras da Marina do Funchal vão custar 4,9 milhões de euros.